Oh, 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 oh Tem medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Tem medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou E se quiser saber pra onde eu vou É onde vem o sol É pra lá que eu vou É o sol a te friar mais uma vez A luz a te chegar aos orações Do mal será queimada a semente E o amor será eterno novamente Tem medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Tem medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde vem o sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde vem o sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde vem o sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou E se quiser saber pra onde eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde vem o sol É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou